Música Cansado de baixo, Agnado te mostra o número 1 do que adianta esses 3 meses de academia que você tá fazendo Menino, de nada que não consegue fazer uma merda de uma dança Agnado te mostra o número 2, tá meio latinoz, velho, com a bola aberta Eu tô tudo aberto, receptivo, né, mano? Que safadeza é essa, menino? É, tu aí, né, cara botou a roupa, né? O cara do figurino A gente tá me lembrando o bossa, menino Tipo o Turico Pé, é o bossa É o bossa! É o bossa É que eu vi o lindo, negro, azul É o negro, lindo, azul Negra Angela Que eu vi 2012 Fabiano César, Menei, Fabiano Lindo, negro, lindo, Anus Quem é? Vamos descobrir se é menino ou menina Jogando videogame, meninos! O 1 vai jogar quanto número 2 Vocês vão descobrir se é menino ou menina Pela jogabilidade Começou, menino? 1 é o Mario, 2 é o Luigi Sempre fui muito bom de jogar de Mario Eu jogava valendo com meus amigos Valendo o quê? Não posso contar Luigi permanece primeiro já Atenção, Mario ficou em primeiro Olha só, tá igual a briga de travesti A briga de travesti a briga Porque é menino a pau a pau Mamma mia E atenção agora a chance do Luigi É a chance do Luigi em primeiro lugar Olha esse Mario Vermelinho Parece Paniquete, olha Tem fogo no rabo Que bonito esse menino O Mario tem fogo no rabo Mas o outro que casca atrás Só pela forma de pilotar Já dá pra saber, menino Pessoa na reta Ele consegue ficar torta Uma pessoa que não tem muita noção de direção Você bate na reta ou preferia? Eu bato na torta Minha vizinha, aleijadinha, amiga minha Acabando, menino Vai ganhar, menino Vai, menino Vai, menino Vai, menino Ganhou, menino Ganhou, menino Número 2 Ganhou, menino Agora vamos testada No jogo de futebol Começou o Fluminense e Corinthians O Fluminense é o número 1 E o Corinthians é o número 2 Cuidado pra não falar Que o Corinthians roubou a bola Que você levou pra vocês Ih, menino Vai, menino Corinthians roubou a bola Levei pra vocês Vai, menino Gol Gol Chega, chega, chega Manda a hashtag É menino, é menino, é menino Se você acha uma menina Ou bata menino É menino, é menino É menino, é menino, é menino É menino, é menino, é menino É menino, é menino, é menino, é menino Eu acho que o número 1 é menino E o número 2 é menino Porque que você acha isso, menino? É menino Pelas habilidades do controle Eu acho que o menino Pesado de ser ruim Também Ele manipula bem o jogo Melhor que a menina O número 1 é menino Como... Menine. Menine. Marco Nanini. Segundo é com circuncisão. Circuncisão? É, onde gosta para o judeu. Na cabeça do matelo. O mesmo é de guarda boa e o segundo é... Circuncisão no matelo. Circuncisão no matelo, cabeça do matelo. Aguidado número 3. Ele falou que o primeiro é o bloco e o segundo é a fimose, tá ligado? Eu já tinha fimose. Eu era criança. Cala a boca! Eu tava nono, meu. Parecia ponta de bexiga. Eu brincava com ele. Número 1 é menina. E número 2 é menino. Hoje, pela primeira vez, um discordando do outro. Vamos descobrir! Atenção! É menina e menino! Acertei, menino! Aguidado de nós, o primeiro errou. Errou! 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 A primeira é a simpatia com as e amor. Errou! 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 O que te fez a crer? No primeiro jogo. O número 2 era mais ágil, ganhou a corrida. E já de cara fez um gol característico de homem. Lembra quando morávamos juntos? Você lembra? R1, compadre! R1 por cima, garoto! Com quadrado! Sabe tudo! É com essa hashtag que a gente termina! Bota aí hashtag R1, compadre! E até a próxima! Emílio! Mais ou menos! Beijo na sua boca! Errou, compadre! Errou, compadre! Errou, compadre! Errou!